Não adianta falar que nós vamos fazer e sair da crise apertando, tirando direito dos trabalhadores na reforma trabalhista. Isso é enxugar o Brasil e não permitir que se tenha o mínimo de condições de respirar. Então o Brasil precisa acabar com esse ajuste fiscal, está na hora de retomar o desenvolvimento econômico. E esta parte de você colocar para prefeituras e Estado condições de ter investimento, aí sim você caminha para sair da crise econômica e fazer girar a roda da economia. E quando ela roda nos pequenos municípios, você garante, inclusive, mesmo tendo crise internacional, que as coisas funcionem. Os prefeitos sabem disso, o dinheirinho que entra do Pronaf, da Bolsa Família, da aposentadoria, do aumento do salário mínimo. Não é isso que segura o município? Pois isso não dá para enxugar mais, não dá para fazer ajuste fiscal. O governo Temer tem que parar com isso, se ele continuar fazendo esse ajuste fiscal, nós vamos morrer asfixiado. Ninguém governa mais, não se tem um pingo para fazer investimento. Então essa primeira observação que eu queria fazer, esse ajuste de contas, esse acerto de contas, ele permite também que a gente saia do ajuste fiscal para capacitar municípios e capacitar Estados a fazer investimento. Um simples cálculo aqui, que eu fiz com algumas cidades, a gente vê isso com clarividência. Belo Horizonte, o prefeito Calil já imaginou ele com 3 bilhões e 260 milhões em mãos? Como que Belo Horizonte vai dar uma respirada? Isso significa a economia respirar, imagina. Não estou dizendo que isso vai acontecer de uma vez, mas certamente se você para esse arrocho, você faz Belo Horizonte voltar a ter capacidade de investimento, que é capital. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, governos e prefeituras de todos os partidos políticos, Goiás, que é o marcone perigo do PSDB, tem todo interesse, porque Goiás também é exportador de commodities, de boi, de soja e etc. Parece o nosso Noroeste Mineiro, aliás, Minas são muitas, Minas espelha mesmo o Brasil. O fato é Pará, que tem minério, Rio Grande do Sul, Paraná, que estão também exportadores de commodities, Esses estados estão unidos conosco. Então, a proposta que eu faço é que a gente possa marcar com urgência, com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, uma reunião com todos os presidentes da Assembleia Legislativa e comissões especiais, que a gente possa pautar, aproveitar o Leonardo Quintão, uma agenda de urgência e mobilizar o país para esta pauta específica em Brasília. Que a gente faça disso a nossa prioridade em estar articulando aqui, claro, levando pelo menos um prefeito de cada região, além, é claro, da Associação Mineira dos Municípios, mas também das micro-regiões, para que essa pressão brasileira coloque na pauta a retomada de desenvolvimento que o Brasil precisa. Parabéns aos prefeitos, estamos na luta, um grande abraço.